Olá pessoal, meu nome é Amanda. E meu é Daiane, somos bolsistas no Procultural do Museu da Vida 2019. Convidamos todos vocês para o nosso evento Conexão Cultura com o tema Direitos Humanos e Juventude. Que acontecerá no dia 18 de novembro às 1045 da tarde. Esperamos todos vocês. Vem!